Futebol, gente! Pela segunda fase do campeonato brasileiro da Série D, o Fluminense, o único representante baiano na disputa, olha a responsabilidade, vai encarar o Motoclube do Maranhão no domingo aqui no estádio Joia da Princesa. O Toro fez uma ótima campanha aí na primeira fase, com várias goleadas, só que agora o negócio esquenta, viu? É a fase do mata-mata. Alguns conhecem apenas como Junho. Não, eu não tô falando do mês do São João, mas sim do zagueirão Eduardo Junho. Tá de volta e voltou ainda marcando o gol, o gol importante, né, Eduardo, que manteve a invencibilidade do Fluminense. A invencibilidade de casa, né, é importante. Fico feliz com o gol também, poder ter ajudado a minha equipe. Isso é fruto de muito trabalho, venho trabalhando dia a dia, me dedicando o máximo possível. E fui feliz ali, muito feliz, fazer o gol e poder ajudar a minha equipe. Agora, a missão do técnico Evandro Guimarães é fazer com que os junhos do Fluminense continuem brilhando. Não só o Eduardo, mas também o mês. Só que pra isso, o time não pode vacilar. Afinal, a partir de agora, é mata-mata. Agora pra gente começa de verdade aí. Sabemos que domingo tem um jogo muito importante contra o Motoclube aí. Estamos trabalhando aí pra poder fazer um bom resultado. O Fluminense vai encarar o Motoclube do Maranhão, que é o atual campeão maranhense. Como se classificou em primeiro lugar, o adversário tem a vantagem de decidir o confronto de 180 minutos jogando em casa. E pra largar na frente nessa disputa, o Fluminense tem que fazer valer o mando de campo. Então a gente tem que fazer o nosso dever de casa, tem que vencer o jogo, jogar com inteligência, não ser surpreendido, né, porque geralmente quem joga o primeiro jogo fora, teoricamente, vem pra empatar o jogo pra poder decidir em casa. Então pra gente não ser surpreendido, a gente tem que fazer um bom jogo e conseguir o nosso objetivo, que é a vitória. O técnico Evandro Guimarães tem apenas um desfalque. É o Rodolfo Potiguar, que foi expulso contra o Campinense e vai cumprir suspensão. Nós temos alternativa, vamos procurando agora dentro da nossa própria equipe, já a substituição do Rodolfo e já manter a mesma postura da equipe. Pois é, vamos com tudo, Toro!